Tudo bem com você? Chegou a vez do Rio de Janeiro se encontrar com Lula e Alckmin. Juntos pelo Brasil, juntas pelo Brasil. Hoje um ato político gigantesco, será gigantesco na Cinelândia e o nosso canal TVRC vai retransmitir e a gente está aqui para mostrar alguns detalhes agora compartilhar com vocês e aproveitar para pedir o teu apoio. Assista aqui no canal TVRC o ato hoje no Rio de Janeiro lá na Cinelândia. Está aqui a matéria que eu quero compartilhar. Lula e Alckmin participam nesta quinta-feira de grande ato político no Rio de Janeiro. Os pré-candidatos à presidência e vice-presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Gerardo Alckmin participam nesta quinta-feira de um grande ato político no Rio de Janeiro. O evento ocorrerá a partir das 18 horas na Cinelândia e contará com a presença dos candidatos ao governador pelo PSB, Marcelo Freixo e ao Senado, André Siciliano do PT. Lideranças locais dos partidos que integram a coalizão vão juntos pelo Brasil. Também estarão presentes PT, PSB, PCdoB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede. O movimento Vamos Juntos pelo Brasil é uma aliança de partidos progressistas pela reconstrução do país, hoje massacrado pela fome, pelo desemprego, pela inflação e pelo desmonte do patrimônio público e da soberania produzidos por Jair Bolsonaro. Depois do lançamento nacional em São Paulo, em 7 de maio, Lula e Alckmin já realizaram encontros para fortalecer o movimento em Minas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e hoje vai ser na Cinelândia, hoje será na Cinelândia, no Rio de Janeiro e a gente pede que você assista aqui na TV RC. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.